Olá, uma das mais importantes publicações literárias de Feira de Santana, da Bahia, do Brasil, a revista Era, criada na Uefes, está completando 50 anos este ano. E dentro da programação da FRIFES, o Festival Literário e Cultural de Feira de Santana, está sendo realizada uma roda de conversa com os participantes, os poetas, integrantes dessa revista. E nós vamos conversar com alguns deles. Saiu de lá do curso médio, os alunos que estavam lá sob a orientação de Antônio Brasileiro, que era o professor e o fundador e a principal figura do movimento. E aí a gente depois fez vestibular, entrou na universidade, alguns foram para Salvador, outros ficamos aqui. E com o tempo, naturalmente, a gente começou a desenvolver atividades com o mesmo espírito do movimento, atividades institucionais ou não dentro da Uefes. Isso aconteceu de uma forma natural e espontânea. Aí, quando chegou na gestão de Zé Carlos, a gente realizou um velho sonho, que foi de fazer a edição facsimilar da revista, com os 20 números da revista e tal, num volume só. Entendeu? E mesmo assim o movimento continuou e a gente continua individualmente e coletivamente fazendo uma série de coisas dentro da universidade. Depois que Antônio Brasileiro também entrou lá, Rubens, eu, Antônio Gabriel, Valverde, Iderval, Trazíbulo, Cremildo, todos são professores da universidade. Eu fiz um levantamento e descobri que 23 alunos e 23 professores da universidade publicaram na revista Era ao longo dessas décadas. Então, com uma série de atividades realizadas e com uma série de marcas deixadas lá. Por exemplo, aquele painel da reitoria tem, foi organizado por Juraci brasileiro, que trouxeram o pessoal de um projeto lá de Salvador e tem trabalho dele, de brasileiro, de Juraci ali naquele painel. A Casa do Sertão é um projeto de Juraci, com um painel de Juraci, escultura lá dentro, trabalhos de publicações, muitos trabalhos de publicação literária e crítica, de teoria. Então, uma série de atividades, fora os eventos, que aconteceram espontaneamente. Aí, quando a gente fez um levantamento, nesses 50 anos da revista Era e nos quase 50 anos da Uefs, porque a revista Era é mais velha do que a Uefs, a gente percebeu que aconteceu espontaneamente um mundo de coisa que culminou com a edição facsimilar da revista na gestão coletiva de Zé Carlos, que foi um divisor de águas também para a cultura em Feira de Santana. Qual a importância dessa revista para a literatura? Bom, a revista Era hoje é reconhecida como uma das principais revistas da segunda metade do século XX no Brasil. Hoje é um número histórico. Inclusive, essa edição é uma edição que traz uma carta de Drummond, enviada a Antônio Brasileiro, falando da revista, porque teve um número da revista que a gente dedicou a ele, todo mundo autografou, mandou para ele, e ele mandou uma carta que está publicada na quarta capa da revista. É uma revista histórica pelo nível que ela tem, pelo papel que ela desempenhou de trazer autores novos, revelar autores novos e dar companhia a esses autores, ao lado de autores já consagrados que a gente convidava para publicar na revista. De modo que é uma revista que tem uma qualidade, que chama a atenção e foi uma revista geradora, não foi uma revista que convidou escritores prontos, ela formou gerações de escritores, isso é uma coisa fundamental. E esse encontro aqui hoje é um encontro para a gente falar dessa relação, mas é uma roda de conversa, se eu propus que fosse uma roda de conversa e a coordenação da feira aceitou, para ser também, não só para a gente expor, através de publicações, de uma série de coisas, tudo o que aconteceu, mas também para a gente se encontrar, se reencontrar e celebrar. Eu gosto de dizer que, falando mais especificamente do grupo Era e da revista Era, que existe o grupo e a revista e a editora Cordel, a Edições Cordel é responsável por uma série de edições, inclusive a revista Era e lá já existia a Edições Cordel, mas eu gosto de falar muito do grupo Era, é uma coisa mais viva do que a revista, a importância da revista é grande, mas o grupo Era é muito importante. E é uma das coisas de que mais me orgulho é ser essa pessoa que conseguiu estar junto e ser camarada desse grupo de 30, 40 pessoas tão talentosas que é o grupo Era. E até hoje, depois de 50 anos, muitas dessas pessoas, algumas estão aqui ainda participando. Isso para mim é um motivo de maior alegria, independentemente dos escritores que participaram desse movimento. Mas a ideia de amizade, eu acho muito mais importante do que a da criação em si. Embora a Feira de Santana seja um celeiro de poetas, isso já se diz. Eu não sou, digamos assim, aquela pessoa única que criou tudo. É o que eu tive, pessoas muito inteligentes, muito capazes e com capacidade de criação muito grande, então isso me ajudou. Aqui mesmo nós temos o Robert Valper aí, o Austin Queiroz, Júria Cidória, não sei se o Wilson Pereira vai estar por aqui agora. Então alguns estão aqui presentes. E são pessoas que estão ao nosso lado ao longo de 50 anos. E o que faz isso não é a admiração literária um pelo outro, é a amizade mesmo. Isso é que eu valorizo, essa é a importância. Eu me orgulho muito disso, me sinto muito bem, que foi uma das grandes criações de minha vida foi esse grupo Era, essa revista Era. A meu ver, uma das revistas que tem a maior longevidade enquanto revista de poesia no Brasil e uma revista que acolheu e praticamente formou, difundiu os principais nomes da poesia baiana. E não só da poesia baiana, terminou se expandindo, publicando outros autores, inclusive não só daqui da Bahia, do Brasil, mas também de outros países. Então, o que distingue a revista Era é a qualidade, independente da idade dos meninos que começaram a escrever poesia, a qualidade que se manifesta e que deu no que deu. Hoje, nomes significativos da literatura brasileira, daquilo que a gente pode chamar de jovem poesia baiana, são oriundos desse movimento, que me parece um movimento que sobreviveu de uma forma muito bacana, sem divulgação no sentido de propaganda, nos circuitos mais comerciais, nem por isso deixou de ser tão importante, tão considerado pela melhor crítica de poesia brasileira. E como é que o senhor se sente fazendo parte dessa revista? Olha, eu, Robert Val e Wilson, digamos assim, Wilson Pereira de Azuis, liderados por brasileiros, somos o tripé inicial da fundação da revista. E aí, felizmente, nesse percurso, alguns colegas, outros, se juntaram a nós, que reforçou substancialmente, é o caso de Juracidora, o caso de Luiz Cumentel e de tantos outros. Eu me sinto no dever de ter uma gratidão muito grande, de ter a sorte de ter encontrado tantas pessoas interessantes e que se transformaram em grandes amigos, que é a grande distinção. Na verdade, digamos que a minha participação é absolutamente de coadjuvante. Estando na reitoria e recebendo a proposta de que a era pudesse vir a ser publicada, republicada na sua inteireza, como feirense, eu me senti muito motivado e encantado com a ideia. Só que eu não poderia definir se seria ou não. Teria que submeter à editora da Uefes, que teria que avaliar a proposta, e depois colocar todos os meus esforços à disposição em uma negociação com a Secretaria de Cultura, na época, presidida pelo meu querido historiador, o Biratã, o Biragordo, para que ele pudesse avaliar a possibilidade de uma parceria. Então, o meu papel foi mais de viabilizador daquilo que, para mim, é de uma importância fundamental para a história de Feira de Santana. É isso, falando como a importância da revista, era uma revista literária criada por pessoas da Uefes, professores da Uefes, alunos da Uefes, que incentivam a literatura. Como é que você viu isso? A primeira coisa é o reconhecimento da qualidade do que ali está produzindo. Eu era aluno do Colégio Estadual em 1972, quando eles começaram a publicar a revista era. Então, o registro da qualidade dos poetas que surgiram desse movimento é de importância fundamental para a história de Feira. Não são quaisquer poetas, são poetas de uma qualidade inegável. Isso é importantíssimo para a nossa história, para a nossa história cultural. Então, tendo a Uefes, você sendo reitor da Uefes naquele período, e tendo reconhecido isso, também é uma de grande valia, apesar da sua modéstia. Eu acho que é uma feliz coincidência de alguém que reconhece a importância desse trabalho, e que estava, naquele momento, na condição de poder conduzir o processo. E como é que você vê a literatura em Feira? Bom, eu tenho sempre uma impressão de que as pessoas têm uma noção errada de Feira, apenas como cidade comercial. Feira é uma cidade culturalmente muito ativa. Isso se expressa através das várias modalidades de linguagem, seja da música, seja da literatura, seja do teatro. Então, Feira é muito mais rica do que pensam os que falam mal dela. Eu entrei no Grupo ERA, brasileiro palunício, roberval, mas eu entrei como jogador de futebol. O roberval está confirmando que o pessoal me admirava como jogador, e não como escritor, nem como pintor, nada disso. Isso aí a gente discutia mais. Ainda bem que você está discutindo. Ele era bom mesmo. Eu apresentava sempre, quando me cabia fazer a ilustração, mais de uma opção, que era discutir com o roberval, com o brasileiro, para a gente escolher a melhor. Sempre se procurava o melhor, não havia apadrinhamento. E o que o roberval falou é verdade. O pessoal, às vezes, saia irritado, porque os poemas eram submetidos e as pessoas, às vezes, não gostavam das críticas. Não teria muita coisa a dizer, mas só em relação a Zé Carlos, a presença de Zé Carlos na universidade não é uma coisa que possa ser reduzida. Além da publicação da revista, a incrementação da editora, possibilitou a publicação de vários títulos. Valdomiro, também quero ressaltar a importância de Valdomiro, foi uma pessoa que deu uma dinâmica diferente na editora, mas porque havia um clima que permitia tudo isso, que foi criado por você quando era reitor. E não apenas em relação à editora, mas em relação ao Kulka, que fez um trabalho fantástico naquele período na cidade. Marcou época o Kulka na sua gestão, porque você deu as condições de trabalho para a equipe. Bom, a Feira do Livro e outros eventos que foram criados na sua gestão e que continuam até hoje. Na verdade, Rosa, a minha participação na revista Era começou quando eu era adolescente. Eu estudava no colégio Superstar, tinha uma biblioteca. E quando eu cheguei lá, eu vi a revista Era, eu li e me apaixonei. Me apaixonei pelos poemas de Robert Valperey. E eu passei muito tempo, porque naquele tempo não tinha facilidade da internet, da gente pesquisar, procurar, mas tudo que eu via da Era, eu li. Aí, alguns anos depois, eu fui para a universidade. Eu estava num ponto de carona com os amigos e o rapaz parou para dar carona a gente e no meio do caminhão eu descobri que era Robert Valperey. E a partir daí, Robert Val e a Era passaram a fazer parte da minha vida. Ele foi meu mentor, meu professor. Eu devo, assim, muita coisa a ele e a Era também, né? Participar, participei muitas vezes. E através da Era também, eu cheguei a participar de uma coletânea de Assis Brasil, dos poetas mais representativos da Bahia do século XX. E estou aqui, né? Como é que você vê, nesse cenário, a mulher na poesia ferença? Do tempo que a gente começou, pelo menos que eu comecei na Era, tinha muito poucas mulheres mesmo. A partir daí, aumentou bastante o número. O que eu acho, Rose, é que veio a pandemia e todo mundo se afastou um pouco disso. E eu acho que agora é uma retomada. Inclusive da voz feminina, né? Tem muita gente escrevendo. O que falta mesmo é espaço, como a Era é um espaço. Eu acho que a partir de agora que as pessoas estão se reorganizando, eu acho que a participação feminina também vai aumentar. Porque tem muita gente que escreve, muita mulher que escreve, escreve bem. Então, a esperança da gente é essa. Eu sempre gostei, eu me senti muito importante quando eu publiquei na Era, porque é uma forma de validar. Você escreve, deixa na gaveta, e vem poetas que você admira a vida toda. E diz, não, você pode, você tem como estar com a gente. Então, eu acho que sim, a Era valida sua escrita. E eu espero que, eu não sei quais os planos dos meninos agora, mas eu espero que ela volte a ser publicada e que abra espaço para mais pessoas, inclusive as mulheres, né? Eu acho que isso que está voltando, a Era voltar. E outros projetos também parecidos. Aristóteles definiu o ser humano como um animal político. E, vindo para cá, pensando, eu penso que a gente deve redefinir Aristóteles. Principalmente pelo significado maior que tem o Grupo Era, que é a poesia. O ser humano é um homopoético. O ser humano é um animal poético. Apesar de Zé Carlos dizer que nunca fez poesia, eu vou contrariá-lo. Porque qualquer declaração de amor, antes de escrever, quando o homo sapiens começou a falar, ele começou a fazer poesia. A poesia é inerente ao ser humano. Aplausos. Aplausos. Obrigada.